Fala galera, estou de volta com mais um cara a cara aqui no Premiere Combate e hoje comigo a fera Eduardo Felipe, integrante da equipe Grace Fusion. Tudo bem, é um prazer estar aí no programa, valeu pela oportunidade aí. Legal, Eduardo, vamos conversar bastante aqui. Começa falando sobre o seu nome, Eduardo. Felipe é sobrenome, é um nome composto, como é que é isso? É, o meu nome completo mesmo é Eduardo da Silva Felipe, mas aí o pessoal, a galera do MMA me conhece mais como Eduardo Kiko, né? Aí eu pego o Eduardo Felipe Kiko. Ah, então, mas o Felipe é o sobrenome dele? Isso, é o sobrenome, é o sobrenome. Ah, legal, porque é um sobrenome diferente, né Eduardo? Bom, começa falando da sua última luta de MMA, né? Foi no evento do nosso querido comentarista aqui do canal Carnão Barreto, o Esporte Combate, você lutou contra um atleta da equipe dele, né? Isso, isso. Como é que foi isso? Então, foi uma luta assim meio que de última hora, eu fui chamado de última hora pra lutar, quem é o meu companheiro de treino, o Brodinho, só que aí ele se machucou uma semana antes da luta, eu fiquei sabendo em cima da hora, aí a galera lá, pô, botou mó força, não, vai, vai, Eduardo, que cai nessa aí que vai dar certo, aí eu fui, acabei indo muito mais leve do que o meu adversário, a categoria era até 65. O adversário é o Fabiano Lucas, né? Isso, o Fabiano Lucas, desculpa, aí eu tive que meio que ficar no peso abaixo e ele já tava com 70, então o cara tava um monstro, mas foi uma luta muito boa, graças a Deus eu consegui finalizá-lo no segundo round, desculpa, aí eu consegui pegar ele no triângulo lá. É, e você até me falava em off, né Eduardo, que você tem um pouquinho de dificuldade de ganhar peso, né? Então, quer dizer, você com 65, 65 quilos, enfrentar alguém com 70 quilos é uma boa diferença, né? É complicado, os caras vêm de repente mais pesados, é complicado mesmo, vêm com uma potência maior. Legal, bom, o evento do Carnal Barreto, como é que foi? Organização, produção? Foi um evento muito bom, pra primeira edição foi ótimo, eles trataram super bem, o hotel que a gente ficou muito bom, a galera muito maneira, a produção do evento também, não faltou nada assim, não foi tranquilo. E o Carnal Barreto é gente boa, e principalmente o Carnal é um cara que entende de vale tudo, né? Já foi lutador, já é árbitro, comentarista, quer dizer... É, já é uma lenda, né? É, e o Carnal, o Carnal, ele realmente, a tendência é que o evento dele seja um sucesso, tomara que seja daqui pra frente, né? Agora, fala de outras lutas do evento aí. Foram muito boas as lutas, a luta do Paulão com o Chatubinha, foi boa também, teve umas outras lutas também do peruano, aluno do pequeno, que lutou com um atleta também lá da RFT, o Chatuba. Agora eu não sei, não consigo recordar se é o Chatubinha ou o Chatuba, mas é um dos dois aí que lutou lá com o peruano, acabou se dando bem, finalizando no triângulo de mão. Legal, o esporte combate, né? Isso, o esporte combate. Combate, legal. Olha, quantas lutas você tem no cartel, quer dizer, assim, você já tem uma experiência de vale tudo, agora, muitas vitórias, muitas derrotas, como é que é? Ah, então, tá meio equilibrado, tô com seis derrotas e seis vitórias, tá meio equilibrado o cartel. Agora, se você fosse destacar uma das suas lutas aí, ou uma das suas vitórias, se você quiser, qual luta você destacaria, Eduardo? Olha, eu costumo dizer que não tem aquela, a melhor luta, são todas muito duras, os atletas são muito bem preparados, mas eu destaco um pouco, sim, o meu amigo, o Roberto Vieira, quando eu lutei com ele no Rio MMA Challenge 2, foi uma luta muito boa pra mim, eu tava vindo muito, hiper preparado, Eu queria pegar, naquela ocasião, era o André Rubens, só que ele se machucou também, e acabei fazendo uma excelente luta, uma estratégia muito boa, acho que é uma das lutas, assim, que se destacou legal. Legal, essa fera aqui, Eduardo Felipe, né? Do MMA, que a gente tá conversando com ele hoje, e daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho do treinamento também do Eduardo. Agora, Eduardo, a gente conversava antes de começar essa entrevista, e a gente falava da dificuldade que você tem nessa categoria, né? Tem muita fera junta, nessa categoria, pessoal também de 70 quilos, que acaba entrando junto ali no bolo com o pessoal de 65 quilos, né? Exatamente, é muito difícil, eu sou muito ruim pra subir de peso, eu sempre luto na minha 5, eu não subo nem desço, então, quer dizer, às vezes eu pego um atleta que vem de 72 ou 70 quilos, estão hiper fortes, estão descendo pra mim a 5, mas é difícil, é difícil lutar com os atletas assim, é muito bem técnico, preparado, é meio difícil, mas a gente sempre tá aí lutando. Com certeza, agora, Eduardo, você começou em que modalidade? Então, eu comecei no boxe chinês, com o Túlio Palhares, eu comecei um tempão atrás, deve ter mais ou menos uns 8 anos atrás, eu comecei a treinar com o Túlio, aí depois eu passei a treinar luta livre, que na época o Joil foi pra lá e tal, aí começou a gente ter uma ligação com a Budokan, e nessa época eu conheci o Clayton, né? Que ele treinava na Budokan lá e vim treinando o boxe chinês, hoje eu represento o boxe chinês e a luta livre. Agora, pra quem não conhece bem o boxe chinês, fala um pouquinho dessa modalidade, então. É, uma modalidade como se fosse um Muay Thai, ele adquire o boxe, o chute soco, a cotovelada, ele é o próprio MMA mesmo, a gente mesclar a luta livre junto com o boxe chinês. Luta no chão também? Isso, também luta no chão, tem as quedas, as principais quedas também, e a gente treinava junto com o Túlio Palhares, aí eu comecei a pegar a faixa preta e estou aí até hoje representando o boxe chinês. Agora, fala um pouquinho do seu currículo, então, no boxe chinês. Então, eu cheguei, assim, na verdade eu não tenho uma competição de boxe chinês ainda aqui no Brasil, né? Eu participo de, eu entro num campeonato aberto de Muay Thai, de Kickbox, sempre representando o boxe chinês, então, eu boto isso como um currículo do boxe chinês, entendeu? Agora, é claro que, Eduardo, para lutar Mixer Martial Arts, você começou a treinar outras lutas, né? Você passou a treinar quais lutas, com quem? Você já falou aqui um pouquinho, né? A Budokan, fala um pouquinho dos seus treinamentos, das suas modalidades que você treina e com quem você treina. É, então, o meu treinamento, ele não mudou muito, assim, o que mudou mais foi o material humano que tem lá na academia, o pessoal lá da Grace Fusion, que vem arrebentando aí, então, o meu treinamento, ele é baseado nisso, na parte de chão, eu treino muito chão, a parte de técnicas, o boxe também, eu treino com o pessoal lá. Com quem você treina chão? A parte de chão, eu treino com o gordo, que é os dias intercalados do Clayton também que eu treino, a parte de oeste com o Clayton. E boxe? O boxe eu estou treinando agora, onde eu moro lá, em Duques de Caxias, na Baixada lá, eu treino com o Mendonça também, na parte de boxe, e às vezes, de vez em quando, eu tenho uma certa amizade, assim, com o meu ex-professor, o Beto Padilha, também treino com ele, de vez em quando, ele puxa sempre uma maplinha lá pra mim, lá quando eu estou indo pra lutar aí. Bom, você já falou do Carlos Clayton, né, que te treina na luta olímpica, né, e pra quem não sabe, o Carlos Clayton é o Mangueira, né, o 0-12 daquele filme Tropa de Elite, aquele que fala, eu desisto, capitão, eu desisto, senhor, pelo amor de Deus, e tal. Quer dizer, todo mundo encarna na Mangueira por causa disso, né? É, isso é, lá na academia, essa ração é isso daí, é chegando de manhã pra treinar, já usou no Clayton, mas é muito engraçado. É, mas ele leva na boa isso, né? Leva, leva na boa, é uma figura de pessoa. E o filme deu uma projeção pra ele, você sabe, Eduardo? É, a projeção, depende do modo que você fala a projeção, assim, foi bom que repercutiu pra ele muito, né, ele ficou conhecido lá onde ele mora, lá, então é um cara que, pô, conhece todo mundo, é o cara assim que tu passa e dizia, ah, o 0-12, então a gente joga muito. Ficou meio que apelido pra ele? É, ficou, pegou, esse apelido pegou, né, até no último evento do Carlão, pô, a gente fez zoação total lá no vestiário, né, zoando ele total. Todo mundo 0-12 e tal. Mas você falou da Grace Fusion, fala um pouquinho, então, da sua rotina de treinamento, se fala um pouquinho da academia Grace Fusion também. É, então, minha rotina de treinamento foi como eu citei, é muito treino, parte de chão e tal, o boxe, a gente treina tudo, né, o MMA a gente tem que treinar tudo, não tem jeito, não pode treinar só a parte de pé ou a parte de chão, tem que saber tudo. Agora, você falou que é uma galera lá, top de linha mesmo, da Grace Fusion, né? Fala os nomes aí pra gente. Pô, se eu ficar aqui, eu vou ficar até amanhã, tem o pé de pano, o pé de chumbo, tem o, pô, grande nome é o Rafael dos Anjos, o Brodinho, o Wendel, pô, é uma cabeçada, tem muita gente lá que... E os moleques novos também que estão lá, o Vitinho, o Lúcio, um moleque muito, muito aguerrido mesmo. Legal, a gente tá conversando com o Eduardo Felipe aqui, Eduardo me contava que você veio de São Paulo pro Rio, né, e tem uns 4 anos mais ou menos isso. Isso, 4, 5 anos. E, quer dizer, o treinamento não é nem tão diferente assim, mas dependendo do pessoal que você treina, você acha que agora você tá no melhor momento da sua carreira, né, Eduardo? Isso, isso, tô sim, tô sim. E a galera é muito mais experiente, né, a parte de treinamento, os caras são... já vêm de lutas, já, muitos ali já têm 5, 6 lutas no cartel, então fica muito melhor treinar assim na dificuldade, fica muito melhor. Não desmerecendo, claro, São Paulo, porque tem muita gente boa também, né? Não, jamais, jamais. Pô, eu tenho grandes amigos em São Paulo, o pessoal lá da Brasa, o Michelin, o Ruiz, pô, o Xuxa, que são meus irmãos mesmo. Muita gente boa mesmo em São Paulo, é São Paulo um grande centro também do Vale Tudo brasileiro, né? Agora, próximos passos no MMA, quer dizer, alguma luta em vista, o que você vai fazer? Então, a gente tá com um projeto aí pra janeiro, de repente, o Top Fight, da equipe lá, de repente eu posso estar até dentro aí no card, mas é... o momento agora é treinar mesmo e não pensar no evento, pensar no meu treinamento mesmo e esperar acontecer, né? Legal, agora, Eduardo, quantos anos você tem? Eu tô com 27 anos. E com 27 anos, pra quem não sabe, Eduardo, além de lutador também, já deu uma de organizador e tá pegando essa mania também de organizar alguns eventos. Fala aí um pouquinho dessa sua nova função, né? É, na verdade, a minha primeira experiência mesmo como organizador do evento foi um evento que o meu pai fez, que foi lá na Baixada, lá em São João de Meriti, ele fez o primeiro Meriti Open, eu ajudei a organizar, até acabei lutando também no evento. Foi um evento muito bom, repercutiu muito e até hoje é muito falado. O evento foi em 2003, a gente, pô, contou com vários atletas de ponta, o Flávio Moura, tem, pô, o Cleiton, o próprio Cleiton lutou também naquele evento, o Egídio, galera da antiga mesmo lutou, foi muito bom o evento. As bolsas foram bem pagas naquela época, que, pô, naquela época os lutadores ganharam um xaria ainda em eventos pequenos e a gente fez um evento que deu uma audiência, um alavanque legal pra minha equipe, que eu tava chegando no Rio. Teve evento do Beto Padilha também, não teve? Isso, teve um evento agora, semana passada, o Beto, ele organizou um evento amador de MMA, meio que parecido assim com o que teve do Denis Martins, só que foi um evento bem mais de baixo nível, mas foi um evento muito bom, teve vários atletas lá, renovações na Baixada. Isso é muito bom lá na Baixada, esse trabalho que a gente tá fazendo lá. É um trabalho assim que a gente quer rejeitar, porque tem muitos lutadores na Baixada, não é só Zona Sul não, tem muitos lutadores lá que estão vindo com tudo aí. É, e quando o Eduardo fala da Baixada, Baixada Fluminense, pra quem não mora no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, que realmente tem muita gente boa também nessa região aqui no Rio de Janeiro. Tem, tem muita galera. Bom, Eduardo, você achou dificuldade de organizar eventos? Você acha que pode ser uma função pra você no futuro, quando você parar de lutar? É, pode ser sim, é difícil organizar, não é fácil você organizar um evento onde você tem que contar com patrocinadores, é toda uma comissão, não é só você chegar lá e, ah, vamos fazer o evento, botar o ringue pra galera lutar, não é? Tem toda uma estrutura, é difícil, mas eu pretendo sim. O que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer de melhor é lutar, e de repente pode ser que sim, organizar um evento sim. Bom, Eduardo Felipe, a gente tá quase chegando ao nosso final da entrevista, aqui do cara a cara, agora a reta final tem aquele famoso pingue-pongue, eu vou falar algum nome pra você e você rapidamente fala o que você pensa dele, ou dela, ou do, enfim, da coisa que a gente vai falar. Rafael dos Anjos. Pô, um cara que tá vindo aí com tudo, eu acho que já deixou de ser promessa, é uma realidade, tá aí despontando, vê vários atletas de nome aí, é um cara que vai dar muito trabalho na categoria, vai ser muito difícil pegar ele no Brasil, mas claro, respeitando sempre os atletas que estão competindo aí, mas ele é o cara. Ele é o cara, né? Ele é o cara. Gesias Cavalcante também é o cara, não? Bom, fenômeno, o cara é show de bola, eu conheço o Gesias há um tempão, vi ele começando aí nos campeonatos da Budokan, eu lutava também, é um cara ímpia, gente boa, humilde, sabe? O cara merece o topo que ele tá, ele tá merecendo, é um cara muito gente boa mesmo. Anderson Silva. É outro, né? Outro casca grossa aí que representa o Brasil, é muito bom um brasileiro sair lá fora, representar a nossa cultura aqui, o pessoal daqui é muito, muito legal. E é um outro cara, né? Que tá aí arrebentando. Tá top de linha mesmo, né? Tá, tá arrebentando. Esse aí pegou o elevador pra cima dele. Ah, agora não desce mais. Bom, Wanderlei Silva contra Chuck Liddell, UFC 79, aliás, com transmissão ao vivo do Premier Combate. Quem vence? Ah, eu torço pro Brasil, não tem jeito. Independente de equipe ou não, eu acho que o Wanderlei leva, sabe? O cara que tá aí também há muitos anos nesse ramo. Pra mim é o Wanderlei, com certeza. Dia 29, hein? Premier Combate transmite ao vivo o UFC 79, com essa grande luta aí, né? Que todo mundo tá aguardando, Wanderlei Silva contra o Chuck Liddell. Carlão Barreto. Pô, um cara... Eu conheci o Carlão nesse evento mesmo, o Sport Combat, né? Um cara hiper maneiro, tava naquela preocupação de organizar evento, mas é um cara que é bacana, um cara gente boa aí. Foi tranquilo. Chotou o Brasil. Chotou o Brasil, um grande evento também, mas a gente, infelizmente, não estamos mais nesse patamar do Chotou o Brasil. A gente pensa em outros eventos aí pra frente. Legal. Sempre pensando pro futuro, né, Eduardo? Isso, exatamente. Eduardo Felipe, agora o espaço é teu. Olha pra aquela câmera ali, que o pessoal tá te assistindo, e manda o seu recado final aí pra galera. É, o que eu tenho a dizer à galera aí, me agradecer muito aí pelo apoio, pela torcida mesmo, que não é fácil eu sair da Baixada pra ir treinar na Zona Sul, é muito difícil. Eu agradeço a todo mundo que me apoia, aquele pessoal, mesmo aquele pessoal que me apoia, que tá aí sempre me criticando e tal. Não tem problema, eu tô aí pra lutar, o que eu quero é lutar, representar o Brasil, ser um dia reconhecido lá fora. Agradeço a todos os meus amigos de treino. Pô, é uma satisfação do mundo eu poder chegar na academia, cumprimentar meus amigos e treinar. E é isso aí, a mensagem pra galera aí mesmo, de força aí, acreditar nos seus sonhos, não desistir não. Quer falar de patrocinador? É, eu agradeço muito também o Joãozinho Hipdori lá, o cara que me dá sempre uma força, sempre quando eu tô aí lutando, o cara chega junto. Um abraço aí, Joãozinho aí, pra galera toda aí. Eduardo Felipe, foi um prazer ter você aqui no Caracara. Tomara que o ano de 2008 seja muito bom pra você. Ah, é o que eu espero, eu tô treinando muito pra isso. Legal, Eduardo Felipe, que esteve aqui conversando com a gente no Caracara, até o nosso próximo encontro com mais um entrevistado aqui no Caracara. Falou? Tchau. 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 Tchau.